Gilber é motorista há mais de 20 anos. Ao ser parado pela polícia rodoviária, ele prontamente aceitou fazer o teste do bafômetro. Apesar de não beber, Gilber apoia o trabalho da polícia e lembra de um caso trágico que viveu envolvendo bebida e direção. Eu acho muito importante esse trabalho sim, porque alguns anos atrás, cerca de 3, 4 anos, eu perdi 4 amigos na BR-101 por vítima de uma colisão frontal devido a um outro motorista que estava embriagado e até dentro do carro dele estava cheio de garrafas de bebida. Este militar também sabe que a combinação realmente não dá certo. Muito importante, desde que todos tenham essa consciência, e jamais pegar estrada, uma rodovia, principalmente federal, do nível da Via Dutra, que as pessoas, onde na ocasião que uma pessoa beba, possa pôr em risco a vida de terceiros. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal revela que os acidentes envolvendo motoristas alcoolizados no trecho da Via Dutra, que corta o sul do estado, reduziu drasticamente. De janeiro a agosto de 2011, foram 22 acidentes com 9 feridos. No mesmo período deste ano, a polícia registrou 10 acidentes com apenas 2 feridos, uma redução de 55% no número de acidentes e 78% no número de feridos. Apesar da redução nos acidentes, a polícia registrou um aumento nas autuações por alcoolemia. No primeiro semestre do ano passado, foram 32 autuações. Este ano foram 52, um aumento de 63%. A intensificação das fiscalizações por parte da polícia e também, claro, ao trabalho da própria mídia, que tem feito bastante divulgação sobre as consequências nesse tipo de conduta. Um projeto deve fornecer novos equipamentos para ajudar na fiscalização. Até agora, a Polícia Rodoviária Federal possui apenas um etilômetro. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal deve ser ainda mais rigorosa agora no fim do ano. Isso porque com as férias escolares e as festas, como Natal e Ano Novo, o consumo de bebida alcoólica aumenta justamente nesta época. O volume de carros circulando também é intenso, ou seja, situação favorável para o aumento no número de acidentes. Por isso, a Polícia Rodoviária pretende continuar com a fiscalização e reforçar o trabalho. Vamos estar intensificando as fiscalizações, mais ainda. Inclusive, a gente vai receber novos aparelhos, provavelmente até reforço de pessoal também. E a gente vai fazer um trabalho com vista a diminuir cada vez mais e gerar um trânsito mais seguro para todos nós.